Música A sessão do Tribunal Misto que analisou o pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel começou às 9h30 da manhã com a sustentação oral da acusação feita por um dos autores do processo, o deputado Luiz Paulo Segundo o parlamentar, o governador afastado e o ex-secretário Edson Santos foram os responsáveis pela contratação da Organização Social IABAS e pela requalificação do Instituto UNIR que houve uma organização hierárquica criminosa e que Witzel teve comportamento improbo se beneficiando durante o período pandêmico Luiz Paulo lembrou que a OS IABAS havia sido desqualificada pela Prefeitura do Rio por má prestação de serviços e ainda assim foi beneficiada com um contrato de mais de 800 milhões de reais para a administração de sete hospitais de campanha dos quais apenas dois foram entregues Luiz Paulo finalizou afirmando que está comprovada a existência de crime de responsabilidade Demonstramos à fartura documentos, escutas telefônicas e cruzamento de oitivas que demonstram que na requalificação da UNIR o governador atendeu interesses espúrios de terceiros Inclusive a reclassificação da UNIR, mas também o recebimento que ela teve dos restos a pagar foram mediante propinas a terceiros E no caso IABAS, uma contratação de 835 milhões para construir sete hospitais de campanha em seis meses A empresa não tinha habilidade para isso Tem um erro basilar que um juiz federal e um secretário experiente não podiam permitir Wilson Witzel não compareceu ao tribunal A defesa do governador afastado foi feita pelos advogados Bruno Albernais e Eric Trotti Eles voltaram a afirmar que Witzel não teve amplo direito de defesa já que apenas parte dos anexos da delação do ex-secretário Edmar Santos teria sido juntada ao processo Disseram ainda que o governador não é ordenador de despesa e que Edmar Santos é um criminoso confesso Em seguida, houve a votação dos pedidos preliminares da defesa Os advogados de Witzel pediram a anulidade do processo e a anulação da oitiva do ex-secretário Edmar Santos Por unanimidade, os pedidos foram rejeitados O relator do processo, o deputado Valdeque Carneiro, iniciou então a leitura do voto com 69 páginas Valdeque Carneiro considerou procedentes as acusações feitas ao governador afastado, Wilson Witzel Disse que por ser um ex-juiz federal, Witzel conhece as leis e cometeu crime de responsabilidade O relator defendeu ainda que o acusado fique por cinco anos afastado de cargos públicos Tudo que o Rio de Janeiro não precisava, vivendo a crise fiscal e econômica que vive há muitos anos Tendo enfrentado no último período vários episódios nas páginas criminais envolvendo dirigentes do Estado Tudo que a gente não precisava era um processo de impeachment Mas é isso que determina a Constituição, é isso que determina a legislação E a gente precisava enfrentar, mas de qualquer maneira me chamou a atenção que no quadro crítico em que já se encontrava Nós tivéssemos que enfrentar aqui no Rio mais esse episódio que eu considero uma página triste da história recente do Rio de Janeiro E o segundo aspecto em relação ao processo propriamente dito é que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa Ao contrário, a defesa usou de todos os dispositivos que estavam ao seu alcance Não apenas no processo propriamente dito, na fase instrutória, enfim Como também acionando o Tribunal de Justiça, acionando o Supremo Tribunal Federal De modo que a gente podemos afirmar com certeza que foi garantido o devido processo legal O amplo direito de defesa que foi exercido legitimamente pela defesa da forma que julgou mais adequada Depois do voto do relator, os demais membros do tribunal declararam seus votos Alternando um desembargador e um deputado De acordo com o Tribunal Especial Misto, foi constatada uma gama de provas Reunidos diversos documentos e ouvidas testemunhas-chave Que comprovaram os crimes de responsabilidades imputados ao governador afastado A gente está vivendo um momento muito triste para o Rio de Janeiro Que já vem de anos muito duros São 43 mil mortos pela Covid-19 Acho que a gente deveria sim estar dando prioridade para o enfrentamento à pandemia Mas infelizmente se fez necessário Até porque parte do que a gente fala aqui tem a ver com um processo conturbado Do enfrentamento à pandemia pelo Poder Executivo Então se faz necessário Mas é um momento difícil e eu acho que o povo do Rio precisa e necessita dessa resposta Necessita das suas instituições funcionando e funcionando para a defesa dos direitos de todos Tem sido um período de muito trabalho, de muita luta em prol de conseguirmos elucidar tudo e levar a verdade à população do estado do Rio de Janeiro Nosso compromisso aqui é darmos uma satisfação à sociedade do estado do Rio de Janeiro em relação a essas mortes Quase 44 mil mortes só no estado do Rio de Janeiro até o presente momento Também foi enfatizada a omissão de Wilson Witzel diante do imenso esquema criminoso formado na Secretaria de Saúde E a responsabilidade do governador em fiscalizar seus subordinados Acredito que a justiça tenha sido feita Julgar alguém é muito difícil Mas quando você vê um placar de 10 a 0 Tanto para a cassação como para a perda dos direitos políticos Eu acredito que o papel do parlamento foi cumprido O papel do tribunal especial misto foi cumprido E que dias melhores venham para o nosso estado Seja na política, sobretudo na vitória definitiva contra a pandemia Covid-19 Para que possamos voltar ao normal ou ao novo normal Infelizmente é mais um triste capítulo para o nosso maravilhoso estado do Rio de Janeiro Estamos mais uma vez vendo um governador envolvido em escândalos envolvendo corrupção E má gestão da coisa pública Mas é um capítulo necessário E mando uma mensagem para o povo fluminense Mostrando que cada vez mais a gente vem avançando no combate à corrupção E no combate a agentes públicos que entram para dilapidar e rapinar os cofres do estado Para a confirmação do impeachment do ex-governador Wilson Witzel Eram necessários dois terços dos votos Ou seja, sete dos dez membros do tribunal misto Precisariam entender que Witzel cometeu o crime de responsabilidade E que por isso deveria perder o mandato Hoje, por unanimidade, ficou decidido que Witzel será cassado E por nove votos a um Que ele não poderá exercer funções públicas por cinco anos O presidente do Tribunal de Justiça do Rio e do Tribunal Misto Desembargador Henrique Figueira Parabenizou a todos pelo trabalho E afirmou que está sendo feita a justiça para a população Todos os magistrados se portaram com altivez, com cultura, elegância E tirocínio para chegar a um julgamento unânime Reconhecendo a prática de atos corruptos na gestão da coisa pública pelo senhor Wilson Witzel A saúde sofreu muito num momento de muita instabilidade Como disse o voto da deputada Dani e da desembargadora Maria da Gória Nós tivemos, no meio da pandemia, no início da pandemia Arquitetaram um plano criminoso Como reconheceu o Tribunal Misto Que tanto prejudicou as pessoas E tanto foi capaz de causar danos, malefícios e mortes